300 bichos foram encontrados no corpo dela. Ela não morreu porque não era a hora dela. E depois perdeu a vista e hoje ela é mãe e cuida. Sem as duas vistas, ela cuida da Iloá. Nós vamos relembrar um desses casos, tá certo? Muito bem. Feito isso aí, gente, nós vamos aqui agora... Olha só, que agora é bom, eu tinha na SBT aqui agora. Olha só, o que aconteceu a Dize, de Santos, a segunda delegacia da Dize, fez essa apreensão de drogas em Indaiatuba. Meus amigos, nós estamos aqui no bairro tranquilo, é muito tranquilo mesmo. É o Parque das Ações. E normalmente aqui, moradores, né, são muito mais prédios residenciais. Lógico que tem comércio, mas isso acabou fazendo com que qualquer tipo de suspeito em alguma coisa pudesse ser aí evitado. Bom, policiais da segunda Dize de Santos, né, eles ficaram levantando, já investigando há algum tempo, contando com o apoio da delegacia do primeiro distrito aqui em Indaiatuba. E exatamente na quinta-feira, eles deram o chamado bote e acabaram levando essa quantidade de drogas. Para vocês terem uma ideia, aproximadamente uma tonelada de intorpecente. Foram mais de mil, né, tabletes que foram apreendidos, além de tudo isso que vocês estão vendo. E em torno de seis pessoas foram presas e levadas para a cidade de Santos. A informação é que aqui servia como centro de distribuição da droga, que até agora não sabe de onde vem, né, pelo menos nesse caso. E em vez de ser levado, trazido de Santos para cá, não, a droga era levada para abastecer a Baixada Santista. Um belo trabalho da segunda Dize, pertencente ao De Inter 6 de Santos, contando com o apoio de policiais civis de Indaiatuba. Vocês estão vendo a quantidade de drogas que foi apreendido. Belíssimo trabalho, hein? E foi feito campana, veio da movimentação, caminhão que chegava, carro que chegava, foram fazendo todos esses levantamentos. Evidentemente que nós nem sabemos qual rua foi, porque não divulgaram, deram o chamado bote e levaram para a cidade de Santos. Com imagens de Nenê Rubinho Queiroz aqui, Parque das Ações. Tranquilo, mas foi quebrada essa tranquilidade com esta apreensão e prisão de várias pessoas no tráfico de drogas. Rubinho Queiroz, para o Colômbio do Rubinho. Cinco pessoas presas, né? Era um local que a princípio, quando foi a polícia chegou, quem atendeu disse que era um local de venda de carvão, que não acabou, não se confirmando, né? Tinha alguns sacos de carvão. Porém, mil trezentos e oitenta tijolos de maconha, que totalizou novecentos e sessenta quilos ponto cinco de drogas. Aí, praticamente, uma tonelada que feria levada para a Baixada Santista. Então, aí, carros também foram apreendidos, tudo isso. Belíssimo trabalho aí e as investigações continuam a respeito disso. Bom, hoje, pelo programa do meio-dia, nós falávamos a respeito de bananas de dinamite que foram aí abandonadas, largadas. Será que o que teria acontecido? E foi ali na Avenida João Boi do Lope, próximo à Rodovia dos Bandeirantes. O nosso amigo, companheiro e parceiro, Paulo, do Alerta Campinas, acompanhou tudo e traz agora um balanço do que aconteceu. Na manhã de hoje, por...